Olá, você está no canal Simplificando. Meu nome é Lucas e hoje vou falar sobre o leucogênio. O leucogênio é um imunomodulador que usa timomodulina como princípio ativo. A timomodulina é um peptídeo hormonal extraído do timo de bezerros. Esse timo é uma glândula que apresenta grande relevância na defesa imunitária, protegendo o organismo contra doenças e estimulando as defesas naturais do organismo contra infecções. Esse medicamento pode ser encontrado na forma de xarope ou cápsula. Em pediatria, é indicado como imunostimulante, imunomodulador e coadjuvante no tratamento das doenças infecciosas, bacterianas ou virais, agudas ou recorrentes, tais como infecções das vias aéreas respiratórias, sarampo, varicela, cachumba e coqueluche, asma brônquica e alergia alimentar. Em clínica médica, é indicado também como coadjuvante no tratamento das doenças como hepatite, infecciosa, asma brônquica ou herpes zóster e prevenção de infecções das vias respiratórias, como auxiliar na doença infecciosa, viral e bacteriana, para deficiência na formação de anticorpos. Geralmente, esse é um medicamento muito bem tolerado. Não há relatos de reações adversas, porém, podem ocorrer eventualmente reações alérgicas em pessoas sensíveis. Esse medicamento não deve ser usado em pessoas grávidas ou que estejam amamentando sem a orientação de um médico.